Oi gente, vou falar bem rapidinho com vocês, que eu tô muito zonza ainda, sabe? Cheguei, só lembro que alguém falou assim pra mim, tá tudo bem Larissa? E eu falei sim e apaguei de novo, me deram uma tipirona aqui na veia e eu apaguei de novo Acordei com a moça chegando com a janta e eu me esforcei pra poder jantar porque são seis e meia, seis e meia não, já vai dar sete horas Não sei, cinquenta alguma coisa e eu só tinha tomado, comido duas torradinhas com café, né? Sete horas da manhã, até sete horas da manhã Então já juntei Não comi tudo Vou virar a cama pra vocês Então eu não comi tudo, tá? Eu mostrei a foto pra vocês porque antes de comer eu realmente tava muito pior do que agora Eu não conseguia nem falar De tão merda que eu tava Mas tinha aqui arroz, um purê Um fogadinho aqui de frango com umas cebolinhas, eu acho, e feijão Então assim, eu comi mais o purê e o arroz com a carne, né? Não comi tudo E comi a gelatina também E tomei o suco A comida tava horrível Muito ruim A carne foi o que salvou A carne tava gostosa, bem temperadinha no caso Mas o resto das coisas a gente não tinha temperado nenhum E parecia que Parecia que era uma água sólida, sabe? Porque eu tava comendo, mastigando Não tinha gosto de nada E, enfim, não sei se eu não comi tudo por conta disso Porque não tava muito bom Ou só porque eu ainda tô regra Eu tomei o suco E comi a gelatina A gelatina tava melhor do que a comida E olha que era a gelatina verde Eu nem ligo pro gelatina Na verdade eu nem ligo pra gelatina nenhuma Muito difícil, é comi a gelatina Eu como gelatina sem morango sempre Se eu for comer E era verde Então ainda tava melhor do que a comida Então, acabei de comer aqui Eu vou abaixar de novo essa cama E vou apagar de novo, gente Porque eu tomei os ondas Minha barriga dói um pouco Bem do lado mesmo Onde tá o zico estado, né? Porque não tem mais Tá bem dolorido Tá doendo bastante Não tá, não tô assistindo tanta dor, né? Por causa do remédio Mas tá doloridinho, sabe? Tá doendo mais do que quando Eu tive o parto do tel O parto do tel não doeu nada A cicatriz, enfim A cesárea A recuperação da cesárea Não doeu nada E esse tá doendo um pouquinho mais Então é isso, gente Só pra atualizar vocês Que eu já juntei Já são sete horas da noite E eu vou Deitar aqui pra dormir Vocês estão vendo toda hora Eu tô piscando o ânimo Porque eu sono, gente Mal tô conseguindo ficar com o dia aberto Tô assim, muito zonza Médio, sabe? Muito zonza mesmo Na hora que eu fui Eu só lembro de Chegar lá e Mudar Mudar de cama, né? Sair do Desse tipo de cama aqui Pra uma cama menorzinha lá E aí o anestesista Começou a colocar o acesso em mim Uns negócios aqui A pressão Gente, eu já tô deitada de novo Eu cortei O que eu tava falando com vocês anteriormente Porque chegou aqui os enfermeiros Pra saber como eu tava E aí eu já pedi ajuda pra eles, né? Tirar a comida daqui Que eles tinham comigo De ligar a televisão Apagar a luz Porque eu vou voltar dormindo Tô com muito sono Mas só pra concluir aqui O que eu tava falando pra vocês Eu só lembro de Pegar, sair daqui do quarto Entrar na sala de centro cirúrgico E a gente precisa colocar algum acesso É um negócio daqui Um embatimento Um negócio pra ferir a pressão E aí Tava ferindo a pressão E ele colocou um oxigênio assim Ele pediu pra eu virar E colocou um oxigênio Ele falou Deixa eu pedir a fundo, tá bom? Com calma Que daqui a pouco Você vai começar a ficar sendo lento E aí eu fiquei Eles me dando fundo e tal Mas pra mim não tá acontecendo nada, né? Aí eu pensei Nossa, isso daí tá meio fraco A gente foi só imaginar Pensar, né? Que nossa, isso tá meio fraco Porque eu comecei a ficar zonja já A sensação é como se eu tivesse rodado Rodado, rodado Aí eu lembrei do meu filho Meu filho adora rodar Ele roda, roda, roda Fica tonto Aí lembrei dele A sensação é como se eu tivesse rodado E aí eu comecei a ficar zonja por isso Zonja, 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 zonja E aí eu não lembro de mais nada, gente Mas tipo É estranho, né? Porque eu lembro até a parte Que eu comecei a ficar zonja E eu não sei nem qual foi a parte Que eu fiquei extremamente zonja A ponto de apagar E aí eu apaguei Tava até sonhando Cheguei até sonhando Nem lembro com o que Eu tava sonhando Mas é lembrado Depois eu conto pra vocês Mas eu tava sonhando com alguma coisa Boa, né? Graças a Deus Eu venho tendo só sonhos No momento de mexer Comprei alguma coisa boa Mas eu não me lembro Não me recordo do sonho Então Eu só lembro disso Que eu cheguei aqui E eles me acordaram Tem um caso Que eu tava tudo bem Eu falei assim Só consegui sair da Daquela caminha Pra essa maca aqui Pra essa cama E apaguei de novo Apaguei Aí começaram a mexer aqui Provavelmente colocando A medicação E eu apaguei gente de novo Só acorda assim Quando alguém vem aqui E foi na hora que a menina Chegou aqui Que eu com a janta, né? Com a comida Aí foi a hora que eu acordei E nem a gente levantava pra jantar Mas Eu tô desde sete horas Da manhã sem comer nada, né? Então Resolvi me esforçar Vai poder almoçar Mas minha boca tá colando Resolvi levantar pra jantar Pra poder jantar Jantar logo, né? Forrar a barriga Porque eu não tava sem nada na barriga Mas eu já fiz isso E Pra ficar de boa agora Agora eu só vou Dormir, gente Pra sentir essas luzinhas aqui, ó Pedi um menino pra apagar tudo Ele apagou Tava bem escoirinho aqui E aí eu consegui acender a luz aqui com o celular Apertando assim com o celular E agora eu vou Desligar de novo E vou até dormir Porque eu tô muito desoluzendo Não consigo ficar assim, ó De olho aberto Sabe? Meu olho fica fechando Automaticamente Então é isso, gente Volto de novo pra dar mais notícias pra vocês Conforme as coisas forem acontecendo Oi, gente São nove e vinte da noite Tá um pouco escuro, tá? Porque eu acendi só a luz aqui, ó Aquelas luzinhas aqui do painel Que é a única que eu consigo Acender e apagar Porque eu não posso levantar Eu acendei um termo pra não levantar Apesar de ter Precisado levantar Depois eu explico pra vocês O que aconteceu, né? Mas eu tava acompanhada, tá? Aí chegou aqui pra mim um negócio Eu acho que é mingau Gente, eu nem como mingau Mas eu vou... Eu vou comer Vamos ver Vou experimentar, né? Vou comer porque... Só fiz uma refeição hoje, né? Foi essa janta aí Que também não tava legal E eu não... Enfim Tô um pouco lerda, gente Calma Tô raciocinando assim bem devagar Vou tentar comer, né? Vou experimentar Pra ver se desce Porque eu quase não comi hoje Deixa eu botar vocês aqui Vamos ver se vocês ficam aqui Vou agarrar Eu acho que é mingau isso, gente Deixa eu botar assim Deixa eu só levantar Não vai do quê? Ai, eu ainda... Ai, fica doendo na minha barriga, sabe? Fico com um pouquinho de dor Mas o enfermeiro veio aqui Por favor, que é assim mesmo Mas daqui a pouco vão... Vão vir me oferecer remédio Eu já tinha tomado uma de pirâmide Acho que foi de pirâmide Se eu não me engano Porque eu tava muito mais onza Mais cedo, né? Eu sei que alguém colocou Algum remédio na minha veia Se eu não me engano Foi de pirâmide Se eu não me engano Eu não entendi bem Mas não é uma coisa assim Que tá me deixando totalmente sem dor, não Tô com dor Tá doendo Vamos ver, gente Veio, ó Veio três sachets de açúcar aqui Nem vai fazer diferença Vou botar açúcar Vamos lá Hum Tô esquisito Sem seia Branda Sem gordura Ai Sentada assim Doe um pouquinho mais, sabe? Eu sinto exatamente, gente Exatamente Nessa região aqui Que fica a vesícula Eu fico exatamente Pô Eu sinto exatamente a dor aqui Como se realmente Tivesse tirado Alguma coisa daqui de dentro Tô doida pra chegar amanhã E ver o que o meu médico vai falar Se ele vai vir trazendo a pedra Pra eu viver O que tinha dentro de mim Enfim Sou dessas Eu gosto de ver E de saber Mas aí Eu acho que eu não vou tomar tudo não, gente Acho que eu parei por aqui Não gosto de migal E esse aqui não tá muito legal também Né, então Depois eu volto Gente, mudei de roupa Troquei de roupa, né A enfermeira veio aqui Colocou outro Outro medicamento Ela tem dois aqui Colocou outro medicamento É um analgésico curador Ela me ajudou indo no banheiro, né E O que mais? Aí ela me perguntou Se eu queria trocar de roupa E tal Tirar aquele roupão chato Aí eu falei Ah, eu quero, né Trouxe uma roupa pra ficar Aqui Então eu quero Porque eu fico mais confortável, né Porque o roupão é bem aberto atrás Então eu troquei De roupa Botei essa luz E esse Um short aqui Só não dá pra ver, gente O negócio, ó Você tem um Coisa aqui, ó Um aqui E o outro aqui É um ali O short que eu vou ter O outro aqui É isso É Meu médico passou aqui E me trouxe As minhas pedras Olha isso, gente Cheio de pedras, ó Vou virar pra vocês verem melhor Tanto de pedra Tanto de pedra Essas foram as pedras Que eles tiraram da minha vesícula Meu médico disse que vai voltar aqui amanhã Ele tem uma cirurgia cedo E depois vai voltar aqui amanhã Eu vou tomar meu café E ele vai me liberar Mas disse que vai me dar alta mais ou menos pro horário do almoço Mais ou menos umas 11 horas Por aí Porque ele tem essa cirurgia pela manhã Então vou ficar aguardando, né, gente Vou ficar aguardando essa cirurgia Tô menos 11 agora É... Tô aqui até assistindo televisão Tô passando de olhar esse parque no telecine Ai, só tô com dor, né, gente Tô com dor Tá assim... A minha barriga tá Tipo como se eu não tivesse posição pra ficar, sabe? E... Não sei É uma dor como se fosse dor de estômago E ao mesmo tempo do lado, né Como se fosse uma dor de... Ar preso É assim que eu tô me sentindo também E aí tá um pouquinho dolorido É... Mais cedo eu tava tendo uma esquina de tosse, né Eu acho que é porque eu fiquei com um respirador Tô achando Vou até perguntar ao meu médico Eu acho que eu fiquei porque Quando eles vieram aqui e me acordaram Eu tava muito, muito zonza E eu não tava prestando atenção em muita coisa Então eu só ouvi Eu não sei se foi um anestesista Ou se foi um médico Que falou Oi, Larissa Você já acordou? Tá tudo bem com você? E eu falei Sim, tudo bem Só um pouco cansada, zonza E aí me falaram assim Ó, vamos aplicar não sei o que aqui pra dor Só que eu nem lembro o que eles aplicaram Eu acho que era de pirona Ou paracetamol Algo assim E aí eu comecei a tossir Tossir E aí a história assim Evita de tossir Pra você não sentir dor E... Enfim, não deu muito certo Eu fiquei tossindo, né E eu senti um gosto De sangue, sabe Eu senti um pouquinho de gosto De sangue na garganta Então eu acho Que deve ter colocado Num respirador Não sei, né Não sei como que funciona Gente, só tô supondo Eu vou perguntar ao meu médico Se eu não esquecer, né Porque eu sou dessa Eu tenho mil perguntas Aí quando o médico aparece Eu venho respondendo as dele Na hora que eu tenho que fazer As minhas, eu esqueço Mas eu tô aqui agora Acho que eu vou ficar Vai dar 11 horas agora Então eu acho que eu vou ficar Por aqui assistindo um filme E mexendo no celular um pouquinho E... E é isso Porque meia noite A enfermeira falou que vai vir aqui Me passar outra medicação E aí depois da meia noite Eu venho Eu vou dormir Bom, então só pra atualizar vocês Pra mostrar As pedrinhas, né Que eu recebi As pedras que estavam dentro de mim E que estavam me fazendo mal Já saíram